Já podeis da pátria, filhos, Ver potente, a mãe gentil, Já vai ouro a liberdade, 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 No horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, Lujibá temos seu rio, Por ficar a patria livre, Por morrer pelo Brasil, Por ficar a patria livre, Por ficar a patria livre, Por ficar a patria livre, Por morrer pelo Brasil, Por ficar a patria livre, Por morrer pelo Brasil, Por ficar a patria livre, Por morrer pelo Brasil, Por ficar a patria livre, Por morrer pelo Brasil, Por ficar a patria livre, Por ficar a patria livre, Por morrer pelo Brasil, Por ficar a patria livre, Por ficar a patria livre, Por ficar a patria livre, Para a patria livre, como é que é o Brasil? Para a patria livre, como é que é o Brasil? Para a patria livre, como é que é o Brasil?